Vem comigo pra começar o programa do Povão. O carro foi estacionado na porta de uma funerária. Como é que foi isso aí, ô Camiloca? Na porta da funerária, aquele ladrão que nós mostramos aí no Destaque, aquele que tava roubando com um cachorrinho, né Camila? Também que nós vamos mostrar daqui a pouco, que eu vi as imagens, é outra situação, né? É outra situação, meu Deus do céu. Ele não deixou espaço nem para entrar, nem para sair. E o Douglas vai explicar direito esta situação aí. Olho no olho, bronca na tela. Olha só o que aconteceu aqui na Avenida Gentil Tavares, no trecho já do bairro Santo Antônio. Durante a madrugada, não se sabe quem, a polícia tá procurando saber, estacionaram um carro aqui em frente a esta funerária. Vejam o vídeo. Um dos proprietários da funerária, ele, quando foi abrir, pensou até que o carro estivesse mais distante. Quando abriu a porta, percebeu que estava colado, impedindo entrada e saída aqui na funerária. Eu converso com o seu nome, né? André. Bom, André. Quando você abriu a loja logo de manhã, aquele carro na frente, o que você pensou? É, o primeiro instante eu achei que seria um carro roubado, que abandonaram aqui na porta, né? Então, acionei a polícia, o CIOSP, a polícia veio até aqui, verificou que o carro não tinha restrição de roubo, né? Então, foi acionado a SMTT para fazer a retirada do veículo aqui. Até o momento, não tinha restrição de roubo, né? Você gravou um vídeo e colocou na internet e você estava muito assustado ainda, né? É, fiquei um pouco assustado, porque a gente fica, né? Acorda de manhã, tem um carro vestido de sua porta, você não pode sair, é uma porta de uma loja. Você pensa várias coisas, né? Aí, o carro chegou quatro horas da manhã aqui, aí ninguém sabe a procedência desse carro. Se foi um carro roubado, foi um UBI, o motorista pode estar amarrado aí em algum mato. Tudo pode ter acontecido, né? Tudo pode ter acontecido, ou o motorista poderia ter matado o motorista e vinha roubando o carro. Então, tiveram medo, encostou o carro aqui para dizer que é da loja, né? Para desvistar a polícia. Pois é, o pessoal quer decifrar esse enigma, né? Por que esse carro foi colocado aqui na porta de uma funerária? Será que não tem alguma mensagem aí? É uma coisa que a gente tem que descobrir, vamos ver o que aconteceu. Agora é aguardar para ver o enigma desse carro aqui na porta da funerária. Veja mais uma vez as imagens, tomando toda a extensão da porta. E aí, então, quando o cidadão abriu a funerária, olhou até pensando que estava do outro lado, não estava colado na porta. Será uma mensagem para o dono da funerária? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio Luiz. Douglas Magalhães, ele está atento a tudo que acontece, hein, comandante Unidos. Ele foi lá, confeccionou a matéria e depois o dono da funerária entrou em contato com ele, disse que conseguiu o contato com o dono do carro. Claro que a forma que o carro estava estacionado ali é o que provocou a estranheza, não é, comandante? Olha lá, está vendo aí? Mas tudo foi explicado e foi resolvido. Na verdade, o carro faltou combustível e o dono do carro, para proteger o seu patrimônio, colocou o carro ali bem coladinho na porta, comandante Unidos. É, Cláudio, está explicado, né? Porém, a gente tem que lembrar que o direito de cada um começa quando o meu termina, né? Logicamente, não seria o local adequado para se deixar o veículo, principalmente proibindo a pessoa do seu direito de ir e vir ao seu estabelecimento de trabalho. Então, tem um pouquinho mais de cautela, sempre que, por esse ou qualquer outro motivo, o carro precisa ficar na rua, que não fique impedindo a garagem nem o local de trabalho de ninguém. Três metros ali, um pouquinho recuado, estava perfeito ali, teria protegido. A área protegida e deixava o pessoal. Óbvio.